Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 por acreditarem na gente, por confiarem na cooperativa e por nos darem esse indicador que para a gente é tão importante, estar presente aqui na comunidade e atingir agora os 110 mil cooperados. Queria agradecer a cada um, a cada cooperado do Alto Vale, principalmente da cidade de Itaió, que é onde a gente está presente e vamos lá continuar fazendo a diferença na vida das pessoas. Que bacana, isso já é até o lema, fazer diferença na vida das pessoas. Cristiano, vamos falar um pouquinho hoje então de taxa. A gente sabe que via crédito e Alto Vale, ela já é um diferencial aí quando se fala em taxas, mas agora vem então aí o show de taxas. Diga-se passagem, o que era bom ficou ainda melhor. Fala um pouquinho mais, qual é o principal diferencial desse show de taxas aí? Com certeza, Aristeu, a gente está aí agora com essa campanha de final e início de ano. Então realmente, como o próprio nome já diz, é o show de taxas. É o momento que a gente sabe agora que o cooperado, ou quem ainda não é cooperado, que quiser conhecer a cooperativa também, que quer adquirir o seu carro próprio, quer realizar o sonho da casa própria, o empresário que quer adquirir o seu caminhão também. A gente está com taxas muito boas, muito especiais, principalmente também para a linha de pesado, mas também para a linha imobiliária e para a linha de veículo. Então, para aquele cooperado ou não cooperado ainda, que pense em adquirir o seu carro em final de ano, a gente está com essa campanha com taxas muito especiais, realmente muito diferentes do mercado. Que bacana, Cristiano, a gente até falava isso aí. O diferencial é o que é a taxa verdadeira. Não adianta dizer, não, a gente tem taxa boa, daí o pessoal chega lá na agência e senta lá, mas homem, não é tudo aquilo. E vocês, a gente percebe aqui, taxas que com certeza já mais vistos aqui no mercado. É isso mesmo, Aristeu, então a gente está aí com taxas hoje para veículo e caminhão, isso é taxa fixa já, então ela não tem alteração na parcela do início ao final do contrato. Então a gente está com uma taxa de 1,30, a partir de 1,30 para veículos. A gente está com taxas do imobiliário, de financiamento de imóvel, para quem está com o sonho de realizar a casa própria também, de comprar a casa própria, adquirir a casa própria, de 0,79 ao mês, então são taxas realmente fantásticas aí, com essa campanha agora de final de ano. E também para caminhões, que é a linha do pesado que a gente falou, que a gente está com uma taxa ainda mais especial. Um especialzão, né? Com taxas de 0,41 mais CDI ao mês também. Então são taxas excelentes para quem quer aproveitar esse momento aí e realizar o sonho da casa, do carro, ou aquele empresário às vezes que quer investir no seu caminhão, trocar a sua frota também. Que bacana. Cristiano, vamos falar um pouquinho então das parcelas, quantas parcelas são possíveis fazer aí nessas linhas? Então, para veículo e carros, entre carro e caminhão, a gente consegue até 60 parcelas nessa linha pré-fixada, que ela não tem alteração na taxa, na parcela do início ao final. Para caminhão, já que a gente tem essa linha pós-fixada, que acompanha a Selic, a gente tem até 120 vezes, a gente consegue fazer então até 10 anos, a gente consegue parcelar esse caminhão aí, dando uma melhor condição também para o associado, para que ele possa ter esse caixa para poder fazer o pagamento. E já o financiamento imobiliário, a gente consegue até 420 parcelas, isso dá 35 anos. Então consegue diluir, hoje, para quem paga aluguel, imagina, Cristiano, em vez de você pagar o seu aluguel, você pode pagar a parcelinha da casa e adquirir o seu bem, que ainda vai valorizar ao longo do tempo. Isso como eu sempre digo, o aluguel a gente sabe que todo ano ele aumenta, aumenta, aumenta. E você analisando aí 30 e poucos anos para pagar, isso lá no final vai ser uma parcelinha muito pequenininha. Cristiano, mas falando também agora em questão de valores aí, existe um valor que eu consigo financiar? Como é que funciona? Na verdade é avaliado a FIP, por exemplo, caminhão e carro, a gente avalia a FIP. Para veículo, nessa campanha agora que a gente está fazendo, que é realmente esse show de taxas, além do show de taxas, a gente ainda tem a possibilidade de enquadrar o veículo a FIP em 100%. Então eu consigo financiar hoje todo o meu veículo que eu vou comprar, sendo o valor da FIP, claro. Esse valor pode ser financiado diretamente no lojista, a gente tem alguns lojistas parceiros, ou pode, diretamente na cooperativa, através da cooperativa também poder fazer esse financiamento. No imobiliário, para o imóvel, a gente consegue atingir até 90% da avaliação do imóvel. Então a gente consegue também financiar praticamente 100%, 90% do valor desse imóvel. Hoje, se o cooperado tem uma entrada de 10%, ele já consegue estar financiando o restante do valor. E para caminhão também, a gente está com uma porcentagem diferente na linha de pesado. Geralmente a gente financia até 60%, mas agora, nessa campanha, a gente está financiando também 80% da FIP dos pesados. Então, além dessas taxas que a gente tem, é importante frisar, que a gente também tem essa questão de enquadramento da FIP, que a gente consegue estar financiando veículos até 100% para reforçar. imóvel, casa, para adquirir a casa própria, até 90% e o pesado, o caminhão, até 80%. E além disso ainda, Aristeu, a gente ainda tem uma carência que a gente consegue deixar para o nosso cooperado, para ele pagar a primeira parcela daqui 90 dias. Então, é mais um benefício ainda que ele tem. Falamos então em 90 dias, e essa promoção vai ter quando? Porque a gente sabe que hoje é dia 14, finalizando o ano, tem tempo, eu só tenho que correr, tem que ir rapidão lá, ou pode, quem sabe, esperar uns diazinhos, passar as festividades, como é que funciona? Fala para mim. Então, Aristeu, a gente está com essa campanha até dia 31 de janeiro de 2023. Então, o pessoal que quiser ir ainda aproveitar, é claro, quiser comprar o carro, já ir de carro novo para a praia, eu acho que quem não quer, quem não quer realizar esse sonho. Mas a gente vai estar com essa campanha sim, até dia 31 de janeiro, então quem quiser passear ainda, final de ano, e depois voltar e conversar com a gente, a gente vai estar com essa campanha válida até o final de janeiro de 2023. Então, é o momento realmente do cooperado, e como eu falei, quem não é cooperado, que quiser ir lá conhecer a cooperativa também, a gente também tem a possibilidade de estar fazendo esse financiamento com essas taxas aderentes para toda a comunidade e para os nossos associados cooperados da cidade de Itaió. Que bacana. Cristiano, lembrando também que o pessoal que gostou das ideias, gostou da sua explanação, tem a oportunidade de ir na agência e fazer uma simulação também, não é na cidade só ir lá para fechar o negócio. Pode ir lá levar a esposa, muitas donas de casa, acompanhando agora a nossa entrevista, ao meio dia vai conversar com o maridão, pode ir lá durante a semana e conversar com vocês e tirar as dúvidas, né? Claro, Aristeu, claro. A gente está lá para dar o suporte, para dar o atendimento para o nosso cooperado, para a comunidade em geral também. A qualquer momento, o nosso horário de atendimento é das 10 da manhã às 4 da tarde. Vai lá tomar um cafezinho com a gente, conversar, bater um papo, e aí a gente pode estar fazendo uma simulação, ver o que se enquadra melhor para esse cooperado. a gente sempre procura dar a melhor solução para o cooperado, dar a melhor posição que a gente tem e aproveitar esse momento com essas taxas que a gente tem, também essa campanha toda que a gente tem, essas taxas promocionais, para quem sabe estar realizando o sonho da casa, do carro próprio também. Cristiano, a gente falou um pouquinho, sempre a gente foca muito na dona de casa, o pessoal que está nos acompanhando, mas a gente sabe que a Via Crédito Autuvai tem uma visão toda especial também para o empresário. Tem a Vanessa, o pessoal que faz aquele atendimento, o pessoal que não consegue na Via Crédito, a Via Crédito vai até na empresa da pessoa, não é mesmo? É isso mesmo, Aristeu, a gente tem uma equipe especializada que atende a pessoa jurídica. Hoje são 4 pessoas dentro do time, a gente tem um time hoje de 14 colaboradores, 4 pessoas desse time que são responsáveis por atuar na parte de pessoa jurídica. A gente sabe que o empresário nem sempre tem o tempo hábil, às vezes, pela demanda do dia a dia, pela correria, principalmente agora, final de ano, de ir até na cooperativa, ele pode nos acionar pelos telefones, pelos canais de atendimento, a gente pode estar agendando uma visita, ir lá conversar com esse cooperado, e ir trazendo a melhor solução para ele. Então, a gente tem a Vanessa, a gente tem a Letícia, que elas realmente são as nossas consultoras, pessoas jurídicas que estão na rua aí, o tempo todo, dando esse atendimento, resolvendo os problemas e trazendo também uma solução aí para o nosso público, pessoa jurídica, que a gente tem um carinho enorme aí também pela receptividade que a gente teve em Itaial das empresas, da parte das empresas. Que bacana. Cristiano, eu quero mais uma vez agradecer imensamente a tua participação aqui nessa manhã. Você muito soliça o nosso chamado sempre aí, que é já deixar o espaço em aberto para que você já retorne aí, já mês que vem, em janeiro, com tudo, já retorne, vindo, começando aí, 2023 com muitas promoções. Já me falava aqui em off que 2023 promete, a gente sabe que é um ano aí, que vai ser um ano de começar com muitas promoções, com muitas novidades para o amigo associado. Eu quero deixar o espaço agora para que você deixe uma mensagem, um recado, muito obrigado a todos os associados cooperados aí da Via Cré de Alto Vale. Eu quero agradecer a você, toda a sua equipe, nosso muito obrigado e espaço para suas considerações. Aristeu, primeiro eu que agradeço pela oportunidade e pela abertura de poder estar aqui, batendo esse papo com os ouvintes, contigo, reforçar a importância dos 110 mil cooperados, que esse indicador é esse número que a gente atingiu aí e é muito mais que um número, são 110 mil vidas impactadas pela Via Cré de Alto Vale, que a gente procura, busca fazer o nosso propósito, que é o nosso lema, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, acreditamos sim que a gente faz a diferença na vida desses 110 mil cooperados. Uma dessas opções é realmente realizar o sonho delas, então, por isso que a gente até veio debater essa questão das taxas aqui, trazer para o nosso cooperado, para a comunidade, essas taxas. Então, realmente, quem quer aproveitar agora aí final, início de ano, para realizar esse sonho, a gente está lá à disposição para dar um atendimento, tem toda a equipe lá para dar esse suporte. Então, quem quiser conhecer a Via Cré de Alto Vale, fica ali próximo ao Hotel Tayó, nos procurem, estamos lá à total disposição do nosso cooperado para dar o melhor atendimento possível. Agradecer a todos os ouvintes também pelo tempo, por estar ouvindo a gente e, novamente, Aristeu, muito obrigado pela abertura. Bacana. Cristiano, retorno mais vezes e falar com os amigos internautas, os amigos ouvintes da Rádio Educadora. Essa entrevista também está lá no nosso portal de notícias, o portal educadora.com, o portal mais acessado ao Alto Vale, você pode acompanhar também o nosso bate-papo de hoje.